Olá, hoje está vazio, mas em alguns dias o Estádio Nacional Mané Garrincha, aqui em Brasília, vai ser palco das partidas de futebol dos Jogos Olímpicos. Para garantir a segurança de turistas, torcedores, delegações e atletas, 41 mil homens das Forças Armadas vão atuar em todo o país. 21 mil só no Rio de Janeiro. É sobre esse assunto que vamos conversar no programa de hoje. Fique com a gente. O NBR Entrevista começa agora. Nosso convidado é o General Luiz Felipe Linhares. Ele é chefe da Assessoria Especial para Grandes Eventos do Ministério da Defesa. Olá, General. Muito obrigada por receber a nossa equipe. Oi, Carla. Eu que agradeço. É sempre uma boa oportunidade de a gente divulgar o que está acontecendo e como a gente está se preparando para os Jogos. Bem, 41 mil militares da Aeronáutica, do Exército e da Marinha vão ajudar na segurança durante os Jogos Olímpicos. Uma preparação que começou lá atrás, no Pan-Americano, em 2007. Então, nós podemos dizer para a nossa população, para as delegações internacionais que vêm ao Brasil, que, na parte das Forças Armadas, nós estamos prontos. Assim como toda a área de segurança pública do Brasil, em especial do Rio de Janeiro, também está em fase final de preparação. Em julho, estaremos todos integrados e prontos para dar segurança aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É importante ressaltar que o nosso plano de segurança tem três eixos. A defesa, a segurança pública e a inteligência. Esse é um projeto que está em andamento desde os Jogos Pan-Americanos. Não só em andamento, como em aperfeiçoamento nesse trabalho conjunto. Depois, nós tivemos o Rio Mais 20, os Jogos Mundiais Militares, a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude e, por último, a Copa do Mundo em 2014. Então, nós estamos trabalhando em conjunto, segurança pública, forças armadas e inteligência. Então, posso dizer que as Olimpíadas é o coroamento desse trabalho em conjunto, muito mais aperfeiçoado do que nos demais. É importante ressaltar o legado que nós vamos ter com esses Jogos. Não só na preparação de material, como técnicas novas que nós não tínhamos, como de enfrentamento às ameaças nucleares, bacteriológicas, químicas e radiológicas. As Forças Armadas estão adquirindo uma expertise muito grande, não só com equipamentos, mas também com a preparação de pessoal. Então, hoje, nós temos uma expertise que nós podemos entregar em qualquer parte, em qualquer lugar que for necessário. Bem, general, a gente viu no vídeo a palavra de ordem, então, é integração. Eu acho que essa, além de ser a palavra de ordem, é o grande legado, é o grande legado desses grandes eventos. Porque, com a integração, a gente consegue conciliar esforços, consegue até economizar energia de outros órgãos e a gente consegue respeitar as competências de cada um dos outros órgãos envolvidos. Os três eixos de atuação são defesa nacional, segurança pública e inteligência. O Ministério da Defesa, ele é responsável pelo eixo de defesa nacional. No Plano Estratégico de Segurança Integrada, cada um desses eixos tem suas atividades privativas e algumas que têm que ser realizadas em integração. Volta a sua palavra ao foco. Porque, assim, a gente consegue obter melhores resultados. Bem, além de atletas, a gente vai receber delegações, autoridades, turistas, enfim, é muita gente. E como o mundo vive nessa ameaça do terrorismo, essa é a grande preocupação da população. Ainda mais com os recentes acontecimentos em Orlando, em Nice, na França, enfim, é motivo de apreensão. É motivo de apreensão, mas que eu gostaria de tranquilizar. Porque o nosso ministro mesmo, ele aborda da seguinte forma. Possibilidade daquilo que pode ou não acontecer. Possibilidade de haver um incidente, um acidente, um atentado terrorista, existe em qualquer lugar do mundo hoje. Estamos assim. Esse é o nosso cenário atual. Porém, de acordo com isso, nós vamos estudar as probabilidades. As probabilidades de acontecerem incidentes, atentados terroristas no Brasil, são muito reduzidas. E por que eu digo isso? Porque a probabilidade é quase que uma equação matemática, em que a gente envolve uma série de fatores, e um deles são as informações dos órgãos de inteligência. Junto com quase ou até mais de que 100 países, nós estamos tratando desse assunto. E essas relações, esses convênios, essas colaborações, fazem com que a gente possa dizer que as probabilidades de um atentado terrorista no Brasil são muito pequenas para não chegar perto de zero. E aí o que acontece? A probabilidade mínima que seja, se acontecer alguma coisa, as nossas capacidades entrarão em ação e nós estamos prontos para fazer frente a esse incidente, caso ele venha a ocorrer. Nesses casos assim, é importante estar sempre um passo à frente, não é, General? Ah, sempre. E como você mesmo disse, como nós vimos no vídeo, nós temos uma preparação que ocorre desde o Pan-Americano. Em cada um daqueles grandes eventos, a gente desenvolveu expertise específicas, que todas elas, incrível, todas elas estão reunidas nesse grande evento, com 5 bilhões de telespectadores, com 206 países envolvidos, com 15 mil atletas. É algo realmente único e é o primeiro da América do Sul. E a gente pretende marcar como um excelente jogo com um ambiente seguro e pacífico. Bom, o senhor falou em cooperação com outros países, né? Enfim, como é que está sendo feito esse monitoramento, essa fiscalização em relação a esse assunto, né? Terrorismo, enfim, segurança. Que países estão ajudando o Brasil a fazer esse monitoramento, essa troca de informações? São muitos países, 100 países. Poderia citar alguns. A própria França, que a gente comentou agora, faz parte desse intercâmbio. Então, França, Estados Unidos, Israel, Rússia, todos eles fazem parte de associações de que nós participamos para tratar de inteligência. Não só nas Forças Armadas, como também o nosso SISBIN, que tem a sua agência central, ABIN, fazendo, capitaneando as ações. Então, nós temos, como eu disse, 100 países colaborando com isso. Por quê? Porque a mensagem que foi passada é que os jogos não são do Brasil, mas são jogos no Brasil. E há interesse de todos em que sejam um sucesso. General, como é que, então, vai ser a atuação das Forças Armadas na prática? Elas já começaram. Nós estamos concentrados, atuando no detalhamento dos planejamentos. Já estamos em contato com as pessoas dos órgãos regionais, nas cinco cidades de futebol e no Rio de Janeiro. Estamos indo ao encontro de tudo que foi planejado, previsto no plano estratégico, planejado pelos comandos que estão na ponta da linha. E agora vamos, na prática, e com todos os acontecimentos que vêm de uma prática, aperfeiçoar mais ainda os planejamentos. E aí entra nessa prática policiamento ostensivo, enfim, escolta de autoridades. Existem atividades que são privativas do eixo de defesa nacional. Por exemplo, atividades aeroportuárias, aeroespaciais, que fazem o trabalho junto ao receptivo do chefe de Estado. Ou que trabalham no controle e defesa do nosso espaço aéreo. Existem atividades marítimas e fluviais, que também são privativas das Forças Armadas. Agora, como você citou, existem algumas que são por integração. São atividades que a gente chama de interagência. Uma delas é a segurança de dignitários. A gente tem a previsão de receber 100 chefes de Estado. E cada um, no seu eixo, na sua competência legal, vai trabalhar para poder apresentar o melhor nível de segurança. Outra atividade que é feita em integração é o enfrentamento ao terrorismo, que a gente já falou. E outra é essa parte que a gente podia falar sobre policiamento ostensivo. Houve evolução nessa área. Antes, nós fazíamos policiamento ostensivo limitada à área de Deodoro, que é uma área militar. Com a solicitação do governador do Rio de Janeiro, graças à insuficiência de meios para poder fazer a segurança pública no Estado, nós vamos praticar policiamento ostensivo em outras áreas, além de Deodoro, em acerto, em articulação, em coordenação com o governo do Estado do Rio de Janeiro. Bom, são 41 mil militares que vão ajudar na segurança. Enfim, esse efetivo é suficiente, levando-se em consideração os problemas de segurança que o Rio de Janeiro já enfrenta? No nosso planejamento, ele é suficiente. Só para você ter uma ideia, se a gente somar o nosso efetivo com o de segurança pública, a gente vai ter mais do que o dobro do que era previsto em Londres. Então, achamos que os nossos planejamentos foram abalizados e corretos, e o efetivo que nós temos é suficiente, como volto a repetir, para entregar um ambiente seguro e pacífico a esses belos jogos. Agora, muita gente não sabe, mas a atuação das Forças Armadas na questão da segurança pública está na Constituição, é uma outra atribuição que vocês têm? É muito importante que a gente veja isso. Alguns países até perguntam se isso não é um acerto de última hora. Não, isto é um acerto, vamos usar a palavra que eles me perguntaram, isso é uma prescrição da própria Constituição. Nós podemos vir a ser chamados para trabalhar em atividades de garantia da lei e da ordem por iniciativa de qualquer dos três poderes. No caso do Rio, foi iniciativa do governador do Rio de Janeiro, que solicitou ao presidente da República, que é a única autoridade que tem competência para autorizar o emprego de Força Armada na garantia da lei e da ordem, para poder suprir a insuficiência de meios do Rio. Isso está na Constituição, em lei complementar e em decreto, e tem sido feito em diversas ocasiões, como já vimos nesse país. Agora, General, o Brasil já adquiriu uma certa experiência com grandes eventos, a gente teve aí a Rio Mais 20, Jornada Mundial da Juventude, a Visita do Papa, Copa das Confederações, Copa do Mundo, enfim, já há um certo know-how nessa área. Com certeza, mas eu lhes digo, esses grandes eventos, cada um na sua especificidade, desenvolveram uma expertise particular. Por exemplo, voltando à sua pergunta, na Jornada Mundial da Juventude, ou na Rio Mais 20, nós desenvolvemos ao extremo a nossa capacidade de fazer segurança de autoridade. Já no PAN, já nos Jogos Mundiais Militares, nós tivemos mini Olimpíadas, com menor efetivo, com locais mais restritos. Agora, tudo isso e todas essas expertise, aperfeiçoadas ao longo do tempo, vão culminar nesse belo evento dos Jogos Olímpicos. E, General, há muita diferença entre uma Copa do Mundo e uma Olimpíada? Existe muita diferença. Primeiro, a Copa do Mundo era um só esporte. Nós agora temos 65 esportes diferentes. A Copa do Mundo era em 12 cidades, tudo bem, mas nós vamos ter seis. E outra coisa, só como comparação, nos dois primeiros dias de Olimpíada, nós teremos mais mídia, mais audiência de que em toda a Copa do Mundo. E voltamos. É diferente? É diferente. A Copa do Mundo tinha 36 países participando. Nós vamos ter 207. A Copa do Mundo tinha 700 e poucos atletas. Teremos 15 mil. Não tem como comparar. E o efetivo que estará do outro lado das câmeras assistindo é por volta de 5 bilhões. É um evento monstruoso. Tá certo, então daqui a pouco a gente continua. Vamos agora a um rápido intervalo. Até já. Música Estamos de volta com o NBR Entrevista, que hoje conversa com o general Luiz Felipe Linhares, chefe da Assessoria Especial para Grandes Eventos do Ministério da Defesa. Nesta reta final para os Jogos Olímpicos, a ordem é intensificar os treinamentos. É o que a gente vai ver numa reportagem da TVNBR e em seguida num vídeo do Ministério da Defesa. O objetivo foi testar o deslocamento de delegações esportivas e chefes de Estado a caminho da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Participaram 350 agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, Polícia Militar, Guarda Municipal, além do Corpo de Bombeiros e Agentes de Trânsito. Se num jogo normal de futebol no Maracanã, você vai ter um ou outro chefe de Estado, poucos integrantes da família Olímpica, só os atletas que estão jogando futebol, no caso da cerimônia você tem 10 mil atletas, 10 mil integrantes da família Olímpica, 8 mil patrocinadores, 80 chefes de Estado. Então, coordenar esses fluxos de chegada e saída para que um não atrapalhe o outro e que todos possam estar pontualmente no estádio no horário correto é o grande desafio. No total, foram utilizados 80 veículos, entre eles motocicletas, carros, ônibus e também dois helicópteros. Oito pontos da cidade foram testados como saída de delegações em hotéis da Barra da Tijuca, Zona Sul e Centro da cidade, além do aeroporto do Galeão. Foram mais de seis horas de exercício. O balanço foi muito positivo, tanto pelo que deu certo, quanto pelas falhas identificadas. O que deu certo mostrou que o planejamento está muito maduro, está muito avançado e as pequenas falhas detectadas em alguns pontos, elas são exatamente o objetivo do exercício, que é identificá-las para poder aprimorar as para o próximo. Hoje nós temos um treinamento integrado, onde participam várias agências. Essas agências estão já há algum tempo fazendo esse trabalho conjunto. O foco hoje é o treinamento em técnicas aeromóveis, o emprego de aeronaves, reconhecimentos e técnicas específicas para a atuação durante os Jogos Olímpicos. As técnicas aeromóveis são aquelas que são utilizadas juntamente com o elemento aéreo de asa rotativa, o helicóptero e as suas tripulações. As técnicas aeromóveis são utilizadas para se aproximar e abordar um objetivo, em caso de necessidade de emprego. Essas técnicas envolvem o desembarque a partir da aeronave em voo, utilizando cordas, como a técnica do rapel ou a do fast row, onde o militar desembarca da aeronave com todo o seu equipamento, sem necessidade da aeronave tocar ao solo. A atividade que aconteceu hoje aqui no campo de futebol do CMP foi uma atividade que vem acontecendo em todas as sedes do futebol olímpico. Então, cito Belo Horizonte, São Paulo e aqui Brasília. Essa atividade tem como finalidade congraçar de forma cinética o Exército Brasileiro, em especial as operações especiais, com as polícias militares e civil, todas elas no seu ramo de operações especiais. Bem, General, é uma ótima oportunidade para afinar procedimentos agora nessa reta final. Com certeza. Como já disse, nós da Força Mário estamos acostumados em planejar e executar. Então, o planejamento que nós já estamos executando, ou melhor, estamos realizando desde 2009, nós chegamos agora nos finais. Agora nós já realizamos bastante adestramento, bastante quantidade de exercícios. E aí, o que acontece? Nós estamos ultimando detalhes. É muito importante. É como a gente está trabalhando e aí a gente brinca com a tese de doutorado. Enquanto você não entrega, sempre tem uma coisa que pode melhorar. E esse vai até o fim dos Jogos. Quando acabarem os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, acabarão os planejamentos e os aperfeiçoamentos. Porque a gente tem que estar presente 24 horas, durante todos os dias, melhorando a nossa entrega de produto, que é segurança para os Jogos. Bem, os nossos militares também estão preparados para atuar em possíveis casos de contaminação química. É o que a gente vai conferir agora. O Ministério da Defesa vem trabalhando para os Jogos Olímpicos com cenários diversos para o adestramento das nossas tropas. Particularmente, nessa semana, nós tivemos o envolvimento de várias agências, a Marinha, o Exército, a Força Aérea, juntamente com o Corpo de Bombeiros do Rio, Polícia Militar, órgão de segurança pública da área e o Ministério da Saúde, a fim de que nós possamos adestrar a Operação Interagências para o caso de uma eventualidade com um incidente, uma ameaça com um agente químico, biológico, radiológico ou nuclear. O cenário constituiu-se em um incidente, em uma instalação desportiva, durante uma competição, onde houve o acionamento de um agente químico. E o pessoal contaminado foi descontaminado, levado a uma linha de descontaminação montada pelo batalhão do Exército, os procedimentos adotados numa sequência técnica, posteriormente, a entrada do Corpo de Bombeiros em cena, nessa sequência, a entrega dessa pessoa ferida, contaminada, até para que seja evacuada para o hospital de referência. Uma evacuação aeromédica que envolva agentes químicos, biológicos, radiológicos ou nucleares, ela tem dois aspectos a nível de contaminação. Tem-se que pensar na contaminação da vítima, mas também tem que se pensar no outro lado, o lado das equipes de socorro, que não podem ser contaminadas. É por isso que se utiliza as cápsulas. A cápsula tem o objetivo de isolar não só o paciente, quanto isolar as estruturas que estão em volta do paciente, e as pessoas que estão cuidando dele. Para os Jogos Olímpicos, nós selecionamos um helicóptero que ficará em alerta aqui na base de São Afonso, durante todo o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, dedicado exclusivamente para essas ações. Deixaremos de sobreaviso a aeronaves C-65 Amazonas e o C-130 Hércules, que serão utilizados para, ou caso aconteça algum acidente na cidade de SETES, ou, caso eu extrapole a capacidade do Rio, que eu possa evacuar essas vítimas aqui do Rio de Janeiro para outras cidades que possam prestar esse apoio médico para essas vítimas. Bem, general, como a gente viu no vídeo, essa troca de experiência aí é valiosíssima, né? Com certeza. Eu volto a lembrar. Os Jogos Olímpicos são no Brasil. E a percepção de que os Jogos Olímpicos são de todos, fez com que houvesse uma grande participação de outros países nesses coordenações, nesses convênios, nessa cooperação. Vimos um, mas foram vários. Nós temos cooperação já muito antiga com outros países, mas que foram intensificadas com a proximidade dos Jogos Olímpicos. Agora não basta só a experiência, né? O uso da tecnologia nesse assunto de segurança também é fundamental. A experiência está sempre associada à tecnologia. E observe, tecnologia é algo que diariamente evolui. E a gente, nessa busca, como eu falei, de atualizar planejamentos até a última hora e durante os Jogos, a gente vai aproveitar e se valer dessas evoluções para evoluir também com os nossos planejamentos. Esse é o grande legado que fica? É um dos grandes legados, mas volta a lembrar. O grande legado que eu gostaria de destacar é a integração de todos os órgãos num fim maior, que é entregar esses Jogos, como a gente espera, os melhores Jogos dos últimos tempos, o melhor jogo da Sul-Americano, já que somos o primeiro jogo olímpico na América do Sul, mas nós vamos deixar um legado de exemplo, um legado de integração, um legado de coordenação no ambiente seguro e pacífico. Agora a questão da infraestrutura também conta, não é, General? Ah, com certeza. E bom lembrado. Obrigado, Carla. Eu tenho deixado de mencionar que uma das atividades que é privativa do Ministério da Defesa é a proteção de estruturas estratégicas. A gente sabe que certas estruturas impactam em caso de falha num jogo desse tamanho, dessa complexidade. Imaginem, como já comentamos, 5 bilhões de telespectadores e há uma falha no sistema de transmissão, no sistema elétrico. Para isso, as Forças Armadas estão fazendo o que a gente chama de proteção de estruturas estratégicas. São 128 estruturas estratégicas ao longo das 5 cidades de futebol e do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, são 65 que estarão sendo protegidas pelas nossas forças para evitar que um incidente possa vir a impactar e prejudicar os jogos. Sem falar que muita estrutura também vai ficar à disposição do desporto logo após os jogos, né? Com certeza. Aí a gente trata isso como se fosse legado. É um legado que está sendo conduzido pelo Ministério do Esporte com a colaboração também das forças. E isso foi muito bom, Carla, lembrar, eu tinha esquecido. A gente sempre vê Força Armada, pensa em defesa, pensa em segurança, mas tem o outro lado. A nossa participação dentro de um programa de atletas de alto rendimento em que a gente colabora junto aos atletas do Brasil para alcançar maior número de medalhas na sua Olimpíada. Só para o seu conhecimento, são 125 atletas militares que estão classificados para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Ou seja, essa herança que fica, vai além da questão da infraestrutura, mexe também com a experiência de cada um dos envolvidos, né? Esporte é cultura e é educação. A gente sabe que este lado de desenvolver o espírito esportivo, o espírito de participação, o espírito de desprendimento, dedicação, engrandece o ser humano. General, qual é a mensagem, então, do Ministério da Defesa para a população? O final que eu gostaria de deixar para as senhoras e senhores é que, com todas as atividades que nós estamos realizando, planejando desde 2009, a gente vai entregar aos convidados que são chamados para virem ver essa bela experiência que são os Jogos Olímpicos, o ambiente seguro e pacífico. E a última mensagem é estamos prontos. Bem-vindos. Está certo, então, general. Muito obrigada pela sua participação no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bem, nós ficamos por aqui. Outras informações, então, no site do Ministério da Defesa. Para rever o programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.